Trocadalho Pessoal Olá, Samantha Procurando por mim? Emily, a gente deveria procurar os outros Mike e Jessica estão trepando por aí E vai saber onde a Sam tá? Acho que ela tá no chalé Por que estamos discutindo isso? Vamos! Ei, olha! Torre de vigia Ah! Matt, o que foi isso? Ah, sei lá Ah! Ah! Matt! O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que pariu? Foi muito bicho, não dá pra repreender São servos Só querem olhar a gente Não, 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 Matt, eles vão nos machucar Fica quieto Pra ir perto deles? Ah, foda-se Sai Satanás Me preendo Em nome de Jesus Vai, sai Sai Amigo Amigo Sou negão Sou gente boa Vai Caralho, é agora Não vou atirar no cara, tá louco? Eu aprendi, otário Você pensa que ia bater no bicho? Aí ia foder tudo se eu batesse Tem horas que é melhor fazer nada Aprendi isso Ah, otário Que foda Jimmy, 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 Jimmy Agora eu tô com a Emily Só sabia que eu não era pra fazer nada Mas se eu fosse mais nervoso Filha da puta Vai ter mais gente bicho que vai dar suja agora Que eu tô ligado Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio A gente vai Dizemos que precisamos de ajuda O que a gente faz enquanto espera? Voltamos pro chalé e juntamos todo mundo Ai, meu Deus O chalé não A gente devia ficar aqui Caso a pessoa precise falar com a gente de novo Vamos fazer o rádio funcionar primeiro Rádio Tem uma casa, que porra é essa? Tem uma ponte ali, olha o susto Em qualquer momento vai vir um susto Eu sei que existe susto Pô, tem que pintar o botão, né? E tem a luz vermelha ali Ai, caralho Porra Casa da luz vermelha Nem fala Não consigo ver O que é isso? É só uma luz de segurança Sensor de movimentos Ela vai tomar um tiro agora Tem outro totem aqui, ó Esse é qual? Amarelo? Tem chifre Eita O jogo do tiro Ele devolveu a arma 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 a lua cheia vai caralho, tem um buraco aqui vai piranha vai, a escada aqui, a luzinha porra, parece bêbada caralho, tem que ir por onde nessa escada caralho controle duro é ela, caralho que susto isso é idiota, o cara vai deixar o machado ali embaixo, vai tomar no cu o cara vai deixar o machado, você é louco caralho, vai ser burro na casa do caralho cadê o cara, mataram o negão ah, está cantando tanto de repente estamos quase lá dentro está faltando pista aqui o cara deixou a porra do machado vai ser burro assim na puta que tio pariu rapá fica dando esse pulinho de boiola aqui é a torre de comunicação aqui é a torre de comunicação tem um armário aqui mas sempre tem susto não desculpa Hannah, ainda está desaparecida depois de hoje o sumiço delas começou a fazer sentido não acharam o corpo dela? é caralho ai, fala sério legal, sem energia tem que ter um derrubador ou algo assim por aqui máquina de imprimir? é bem, sem energia é bem, sem energia Já tem coisa no fundo que eu estou ligado aqui. Ah, o sinalizador, lembra que eu tinha entregado para o cara? Aqui está. Era para dar que eu lembro, então. Eu lembro disso daí. Eita porra. Com sorte que não seja um psicopata. Não vai vir um susto, eu estou ligado. O cara veio do trabalho. Tem impressora, o que é? Desculpa por estar desaparecida, Beth. O rádio vai ser útil. Está da frente ou não? Não vai, caralho, para cima e gira. Não vai vir um susto. 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 É, meu Deus, ok. Aqui é! Meu nome é Emily! Alô! O sinal não está claro. Por favor, repita, câmbio. Bom, vamos brincar o mar aqui. Nós estamos na montanha Blackwood, no chalé de esqui, e tem um assassino que está atrás da gente, matou um de nossos amigos. Ai, meu Deus, por favor, tem que ajudar a gente. Eita porra. Por favor, não saia da sua posição, mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade passar. Porra, tempestade, fudeu. O que? Quando? Quanto tempo? Bom, amanhecer. Filha da puta. Não mande do amanhecer. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, ele está aqui, ele está vindo atrás de mim. É o vento, vai ser o vento, vai ser o vento, vai ser o vento, é o vento. Que porra com essa? Está soltando os cabos? Que porra é essa? Filha da puta, está derrubando? Vai lá que essa porra ia cair! Caralho! Tá vendendo o controle! Ai! Ai, caralho, o que é pra fazer? Triângulo! Caralho, coceiro, tô com coceiro! Caralho, coceiro na cara! Jesus, merda! Coceiro! Não, não! Oh, merda! Caralho! Caralho, que merda foi isso? Não, puta merda! Vocês estão interessados no que está acontecendo? Vamos para o próximo vídeo! Não sei quando... Que pariu? Foda! Tô com vontade de coçar aqui, né? Dê like! Compartilha e se inscreva, beleza? Falou! Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait! E dê um like! E veja o recado dos nossos amiguinhos! O papo vai ser reto vai ser dado agora pra vocês! Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho! Trocadalho! Trocadalho pra casa! Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó! Trocadalho o nome dele! Trocadalho, você ganhou o meu respeito quando você citou Hermes e Renato! Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar! Trocadalho! Ai, que verdadeira! Que verdadeira!